Tem uma situação que está me intrigando muito nessa eleição, que eu considero a eleição um momento cívico, muito importante da gente amadurecer democraticamente. O diálogo democrático é muito importante, ou seja, as pessoas de ideias diferentes conversarem de maneira amorosa e tranquila, expressando as suas ideias. Isso nem sempre tem acontecido nessa eleição, não é? Tem pessoas que têm me trazido uma suposta ameaça comunista e eu pergunto de onde é que vem essa ideia? Porque a China, que é o maior país comunista do mundo, hoje é um país capitalista. A Rússia, que era o maior país comunista do mundo, é um país também que vive na economia de mercado. Então, a gente conversar para entender faz parte e aprofundar as ideias. É importante que a gente busque se espelhar em lideranças que inspiram esse lado democrático e não o lado autoritário, onde a gente parece que pensar diferente é como se estivesse agredindo o outro. Não, isso não faz parte da democracia. É importante que a gente se abra para o novo, para que a gente tenha liberdade de expressar plenamente as nossas ideias.